Música Oh veio, veio, veio Achei vestida pra Brigida Olha aqui dessa extensão plus Não, 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 não Isso você não vai levar pra Brigida Olha aqui isso, é muito curto. Não, não, não. Então, leva uma calça da extensão pra ela botar embaixo, então. Ah, mas ela vai ficar brega. Calça por cima de baixo. Mas não começa a falar que eu ensino a que minha Helen é brega. Sai, loi. Então, leva essa blusa aqui da extensão com essa calça. Pronto, esse vestido é muito curto. E como tu vai pagar isso tudo? Ah, aqui eles parcelam 10 vezes no cartão feio. Aqui na Pietro Modas? Isso. E olha aqui, não tem só pra Brigida e pra Dona Helen, não. Tem pra gente também lá, tem moda masculina, né? Depois nós vamos lá ver. Você me ajuda a pegar uma mala pra Helen? Tava pensando, qual eu levo? Aquela ali, eu acho que é mais a cara dela. Ah, então eu vou levar essa. Pra que ele pediu minha opinião, se ele vai escolher a cara? Eu vou ler mais alguma coisa aqui, velho. Ah, eu também então, já? Já. Vem pra Pietro Modas, você também. Isso aí, ó. Vem pra Pietro. Ai, que susto, Henrique. Váster. O que você tá fazendo? Escolhendo uma blusa, não tá vendo? Ah, mas isso aí não é a cara da Dona Helen, não. Que a Dona Helen gosta de umas coisas mais, assim, com brilho. Sai, Lu. O quê? É pra tu, senhora, ela tem que botar-se aqui, logo, aniversário. E se tu acha que essa ia, logo, viu, não? Ah, tu, senhora, ia gostar? Essa aqui, ó, a culpa, mano. Eu acho que não. Peraí, peraí, aqui é o velho. Ah, me ajuda, então, me ajuda. Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Ó, 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 ó. Essa aqui é bonita, ó. Tu acha que a tu, senhora vai usar essa coisa de cotidão ali? Não, mas eu... Não, não, nada de cotidão. Essa é muito de cotidão. Não, não, não. Do livro, a Zeitman, gente, amada. Tá fora. Tá, e essa aqui? De coração, velho? Henrique, olha aqui. Tá escrito, de tento ver a dor, ela está escrito, né? Pô, é o mar, é o que eu gosto, só gosta, né? Essa aqui, Henrique, que tu acha? Dias, ó. Olha, dias. Ah, não. Ah, tu não entende nada de moda também, né? Ah, ó, velho, e essa aqui, ó? Essa aqui também, tá bonito, ó. Coco Maria, é bom, Coco Torral, você parece ser barriga aqui. Vente na mala, Henrique. Ó, velho, você não tá querendo me ajudar mesmo? Que tudo que eu gosto, eu não gosto, então se vi isso assim. É bom que tu vai mesmo. Ah, eu vou embora. Ah, por favor, quer me dar umas coisas na guipa dos nerdos, ah, de certo, sabe, nem? Eu acho que, eu já sei. Valente, eu vou levar essa. Vou levar um presente, eu vou levar, né? Valente. 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 Valente.